Entra não, se é a instrução de um profissional Já dizia o ditado, achado não é roubado Ele tava latinha, tinha dono realmente Aí entraram lá pra dentro, quando entraram, não tinha ninguém no caminhão Aí eu entrei e peguei, não tinha ninguém, eu achei né gente Achado não é roubado, fute Eita, lasquei Chama o meu advogado aí gente, me deram rapaz Eu entrei lá no carro lá, falo vai lá caramelo, pega um pedaço lá Me deram, viu, isso é uma injustiça Cadê meu advogado já? Não, primeiro eu senti o perigo né Ó eu falei, rapaz, esse cara batendo nessa marreta aí A gente aqui nessa direção Pode escapulir, pode vir na gente O otário curioso, quer ficar assim em cima do serviço O cara consertando ele lá em cima Pronto, ó pro meu irmão como tá Agora eu vou ter que trabalhar sozinho pra fazer menino Ele tem mais um, falou que iria uma menina agora aí Pra completar o casal Ele vai achar casal, eu vou tentar trabalhar legalzinho Mas se não for, vai meu irmão como Ah, ah, ah Moreu Mostra aí gatônido como é que tu sabe fazer a pegada Vou lhe mostrar aí agora Pra muitos aprenderem Eu vou mostrar O que muitos aí não sabem fazer É dominar uma mulher com apenas o olhar Ela já tá caidinha por mim aqui E olha que eu nem comecei a preliminares Ah, 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 ah Aqui é gatônido, rapaz Macho, tonto Não arrudei muito não, homem Comece logo Afermaria Que pegada Ainda nem comecei Você viu aí? Sentiu a potência? Tutorial lá no Nabil Vou ensinar vocês como é que pega uma gatinha Em 24 horas Miau Ô meu dono, não venha confundir as coisas não Márcia Avelha, ele deu uma moe de gás Você pegou o Márcia com outro aí em cima da sua cama Aí você tava meio triste Aí já tem duas semanas sem furumfibes, não sei Aí você vem nessa brincadeira de mimimi Pegando a banha com o meu fuleiro Depois tá caindo lá ele, viu? Se saia, parceiro, viu? Que aqui é um buraco mais... Lá ele, buraco mais embaixo, uma poxa Se sai daqui Você tá na carência, tá na sofrência Vai lá pra casa do cacete, meu amigo, viu? Vai procurar outro jegue Não fica aí, viu? Tá viajando com minha cara Vou lhe dar uma mordida Essa cana quer saber que é meu dono, não Pra muitos aí, tá falando bem assim Poxa, acabou os gatos raiz Era antigamente, tinha aqueles gatos bravos Que pegavam o rato e mandavam pra casa do pejunto Antigamente, os gatos irracionais Hoje tá uma era de 2023 Que os gatos irracionais Como, gatuninho do cacete? Como? A gente cria um pra trazer a família Depois de trazer a família A gente manda todo mundo pra casa do pejunto Enquanto ele tá dormindo Aí quando ele acordar, ele fala Tua família já foi sem dar explicação Ele fica triste Aí vai procurar outra família E traz de novo, faço a mesma sequência Usa a cabeça Me solta aí que eu vou pegar ele Me solta que eu vou quebrar a cara dele Me solta aí O mais engraçado é que antes desse cara chegar aqui Tinha meia hora ali já aqui na minha frente Eu não ia me pegar, eu ia fazer isso aqui Vai ficar só com de conversinha Agora que o cara tá me afastando Ele falou que eu ia me quebrar Que é pra soltar Porque eu não quebro antes Agora eu tô nessa pressão toda É porque ele tá me segurando aqui Senão eu ia te pegar Obrigado, velho Você me salvou Tô com medo da poxa aqui Eu vou lhe pegar A sua sorte foi ele aqui, rapaz Obrigado, meu Aí eu te digo Chama uma missóia dessa aí De amigo, rapaz Aí chama aí de inimigo, rapaz Fala que tava com fome Que queria um pedacinho de pão Aí eu fui tirar uma tira de pão Ele falou Não, não, deixa que eu morde Eu não vou morder pequeno Acredita, rapaz Pra tu ver Fui de uma hora desse, rapaz Foi a metade do meu pão Tu é doido Você pra nunca mais confiar em minha amiga Vem pra cá, fi Fui de uma hora Pra tu ver Bark at your dog Ruf Pra que isso, minha dona É da casa do Peugeot Aqui tá moladinha 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 Olha aqui Apacaxe lindo Moladinha Pare Até quando você vai cegar A minha força Eu vou ter que dar um tapa na cara Fala, caminhão Carregado de olho apertado Como é que tu tá, meu irmão De boa, né? Espero que sim Eu não tô muito bom Não tô aqui retado Que essa poxa já cegou Já cegou E tá cortando desse jeito Imagine a molada Não, aqui a molada faz estrago Aqui cair mãos erradas já foi Eita, poxa Ainda bem que não tem ninguém Mãos erradas aqui, não, né? Só mãos certas Pescoços certos Me dê logo Pra não tirar sua vida É melhor você escorrer, viu, gente? Nossa Não E o mais engraçado Era que ela falou bem assim pra mim Amor Eu só tenho olhos pra você Ó, eu falei É mesmo E tá nascendo três chifres Em minha cabeça Imagine Então na hora que você tá me traindo Você fecha os olhos, né? Pronto, fechou o olho Trai a vontade Depois que eu trai Eu abro os olhos Ai, eu só penso nele Pensei em mim Tá, olha Pra um outro Mas o pior de tudo É que eu acredito Naquela danada Se ela falou Que nunca me deu gai É porque ela me ama, né, gente? É isso aí